A classe média fica achando que ela é burguesia, fica achando que ela vai chegar ali, e ela está, na verdade, a gente está muito mais próximo, né, uns dos outros do que de quem está lá, chegando no trabalho de helicóptero, andando em carro blindado, né, é outra vida, os caras levam. Essa é uma chavinha que eu quero mudar, porque o cara ganha 30 mil reais por mês, eu não olho para o cara como rico, ah, ricão, não é isso, mano, eu não olho assim, eu olho para o cara como endividado, mano. O cara ganha mil, 30 mil reais por mês, daí tem mais dívida que eu. A prestação do carro dele é mais cara, a prestação da casa dele é mais cara, os brinquedos que ele compra com o filho dele é mais caro, o capitalismo vai dar um jeito de arrancar seu dinheiro. O capitalismo não vai deixar você ficar acumulando, porque você não é para acumular, entendeu? Não é porque você ganha 30 que você vai acumular. A acumula é só lá em cima, né? A acumula é lá em cima, entendeu? Então, ou seja, eu quero ajudar a virar essa chave também, tanto do povo daqui entender que o pessoal da classe média não é diferente de nós, como o pessoal da classe média entender que nós não é diferente deles, também não é diferente de nós. Morou, nós é tudo a mesma fita. Não é porque um ganha um salário mínimo e o outro ganha 15 mil reais por mês, que nós estamos um diferente do outro. É que o capitalismo é muito bom, sabe? Em fazer as duas coisas, em dividir as pessoas. Então, parece que é classe média, classe baixa, não é, é um bloco de folha sulfite, é várias camadas fininhas. Aqui no meu bairro, aqui, o cara que ganha 2 mil já trata mal o cara que ganha mil. Já trata com superioridade o cara que ganha mil. Entendeu? E a coisa é várias camadas fininhas. Então, até chegar na classe média, você ainda precisa mostrar para o cara na quebrada que ganha 4 mil reais por mês, sabe? De que ele é, você é pobre, irmão. Você é igual nós. Sabe, né? Porque você tem umas facilidades aí, uns privilégios destes aí ao seu redor, não é igual nós. É, mas é a capacidade que o capitalismo tem de fazer isso com a cabeça das pessoas, de botar esse valor, né? O valor... Te definir pelo valor do seu salário, né? É muito impressionante, né? É, é muita coisa que vai confundir a mente. Por exemplo, quem pratica mais racismo no Brasil é o pessoal da classe média, certo? O pessoal branco, de classe média, que acha que está por cima da situação e aí está lá com o celularzinho iPhone dele e passa uma pessoa preta na pretidade, já esconde, sabe? O preto vai roubar no celular. E aí o cara preto de baixo já olha para o cara da classe média e fala, isso aí é meu inimigo. Escondeu o celular de mim, sabe? Aí mostrar que os dois não são inimigos, sabe? Que os dois têm muito mais pontos em comum para fazer a luta do que... É difícil pra caramba. Mas eu acho uma chave necessária ter girado. Não. Não. Obrigado.